Olá, tudo bem? Temos mais novidade para vocês. Essa aqui é a linha flauta lisa sem lapidar. Como é que os lapidados ficam iguais? A gente marca uma a uma as nossas taças com uma caneta que não sai na água. Com essas marcações, o lapidador se orienta e vai lapidar a bolinha, os traços, o bico de jaca, a corda e este facetado que tem aqui embaixo. Então, com esse trabalho, fica igual por conta das marcações. Essa aqui é a linha flauta de champanhe lapidado 69. E a novidade é que você consegue agora comprar ela com também caixa presente, jogo de 2 e tem a caixa de 6 também. E daí, o presenteado vai receber essa caixa super segura, que tem espuma também aqui na tampa, e ela vai com um laço. Para preservar ainda mais o laço e o presenteado, a gente coloca um filme ainda nas remessas, para isso fique ainda mais seguro. Gostou dessa novidade? Consulte o nosso representante e faça seu pedido.